Fala noturnos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos voltar àquele nosso quadro, livro versus série, para falar sobre a série lançamento da Amazon Prime, Dom, que é baseada no livro do Tony Bellotto. Série e livros nacionais, acho que é a primeira vez que esse quadro é sobre uma série e um livro nacional, então bora lá, vamos conversar sobre eles, bora para o vídeo. Antes de mais nada, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me deixe aqui nos comentários a sua opinião, se você já assistiu Dom no Amazon Prime, se você já leu o livro, me conte aqui sobre as séries da Amazon que você mais gosta e tudo mais. Vamos falar de Dom. Dom, para quem já me acompanha aqui há algum tempo, foi um dos livros que me encantou muito no ano passado, inclusive a gente tem o vídeo aqui do Top 5 nacional, onde Dom ficou em segundo lugar, perdendo só para Cartas para Marte nas minhas leituras de 2020. E no primeiro semestre que foi quando eu li Dom, ele era disparado o melhor livro do ano para mim. E fiquei muito feliz quando eu vi o anúncio de que sairia a série sobre Dom na Amazon Prime, foi lançada agora dia 4 de junho, estou gravando esse vídeo, acho que é dia 17 de junho, então dia 4, há pouquinho tempo, foi lançada essa série, uma série nacional e da Amazon Prime. Já falei sobre isso aqui nas lives que a gente faz toda terça-feira, às oito e meia, aqui no nosso canal no YouTube, sobre o medo que me deu quando eu vi que essa série ia ser lançada pela Amazon, porque as séries nacionais do Amazon Prime são muito ruins, eu não gosto assim de nenhuma série nacional deles, e aí me deu um medo muito grande, mas esse medo passou quando eu vi que o elenco era formado por atores globais, tem a Raquel Vilar, tem o Gabriel Leone, que já é um grande ator, participou de novelas das oito, por exemplo, a Isabela Santoni, e tem a Julia Conrad, que é uma atriz que eu sou assim apaixonado, acho ela incrível, principalmente em papéis onde ela é a policial, como na série A Cidade Invisível, que também ela tem uma participação, e ela é muito, muito boa na série, e nessa série ela está muito boa também. Então isso já me tranquilizou, assim, a ver assim, ah, não é uma produção qualquer, não é uma produção de atores desconhecidos, acho que o meu livro tão querido vai ganhar uma série maravilhosa. E aí eu fiquei com esse misto de sensações, assim, uma felicidade muito grande por um livro que eu sou apaixonado, por um livro que me encantou muito, quem assistiu aqui os vídeos sobre o Dom sabe o quanto eu amo essa obra, é uma obra incrível, escrita pelo Tony Bellotto, é o melhor livro do Tony Bellotto, assim, disparado, e é uma obra de não ficção, tá? Ela vai contar a história do Pedro Dom, que foi um assassino, assaltante, traficante dos anos, final dos anos 90, começo dos anos 2000 ali, aterrorizou bastante a cidade do Rio de Janeiro, era uma época onde se popularizava crimes contra o patrimônio, né? Então as pessoas entravam em casas e apartamentos que estavam desabitados, ou as pessoas estavam viajando e aí faziam a limpa nesses apartamentos, nesses condomínios de luxo, e ele era especialista nisso, ele gostava dessa adrenalina, ele gostava de ter o... de cometer esse tipo de crime, e é isso que o livro fala e é isso que a série fala também. Mas, como pano de fundo pra essa questão, todos os problemas que ele tem com a criminalidade, tem uma questão familiar muito forte, né? O Vitor Dantas é o pai do Pedro Dom, e ele era um ex-policial militar, eu acho que policial do exército, não era nem militar, que combatia o tráfico de drogas, quando começou nos anos 70, a ter a entrada da cocaína no país, ele foi um cara que, junto com a polícia, fez várias operações pra tentar conter a entrada dessa droga no país, mas não conseguiu e hoje a gente sabe como é a questão dessa questão de tóxicos aqui no país e no Brasil e tudo mais, e como isso movimenta grandes quantias de dinheiro e como o Brasil é um país importante pra exportação dessa droga pra outros continentes, né? Como a África, como a Europa, como a Ásia, sai muita coisa aqui do Brasil. E ele tentava conter isso, e ao mesmo tempo, quando ele saiu da polícia, ele começou a ver que o seu filho tava envolvido por aquela droga que ele tinha tanto combatido, por aquela droga que ele tentava muito que não tivesse o peso que ela tem, que acaba tendo até na história familiar dele. Então, o pano de fundo da história é um pai muito apaixonado pelo seu filho, que faz, move mundos pra tentar tirar o filho desse vício, coloca ele em clínicas de recuperação, tenta afastar ele de amigos, ele faz muita coisa, tem um sentimento muito profundo, e a gente vê esse sentimento no livro, porque o livro tem algumas cartas que o Vitor Dantas escreveu pro seu filho, escreveu pra história, e depois já vou chegar na importância desse cara pro todo desse livro e da série também, que é algo muito interessante. Essa é a tônica do livro, essa é a tônica da série. Na série, essa questão familiar parece mais presente, a gente tem em um ou dois capítulos uma coisa que me incomoda muito nas séries nacionais, que é a excessividade de cenas sexuais. Tem muitas cenas de sexo, principalmente no segundo e no terceiro capítulo da série, e que eu não me oponho a que elas existam, mas eu acho que tudo precisa ter um propósito, e eu não vi um propósito muito grande em ter cenas tão explícitas de sexo nessa série, principalmente nesses dois capítulos. Tem algumas cenas que são sexuais, assim como uma personagem enganando dois policiais, e aí ela faz um mini show erótico ali pra eles, pra tirar a atenção desses seguranças e eles poderem cometer o crime, que aí tá explicado, tá colocado dentro do contexto, a importância daquela cena, o motivo daquela cena, até algumas ações dela na cena são importantes pra que tu entenda como aqueles seguranças foram persuadidos. Mas em outros momentos é uma questão, assim, super romântica, e que poderia ter uma ceninha, um beijo, eles na cama, no pós-sexo ali, mas eles exploram isso de uma maneira que me deixou bem incomodado, e aí já foi o primeiro ponto da série que eu não gostei. Outra coisa que eu achei legal da série, e que é diferente do livro, é que a história do passado do Vitor Dantas, a história do passado do pai do Pedro Dom, é muito mais explorada na série do que no livro. Então, na série tem algumas voltas dele no passado, mostrando algumas missões que ele fez, e aí eu não sei até que ponto elas são verídicas, ou elas foram criadas ali pra teledramaturgia, porque no livro elas não existem. O livro diz que ele cometeu algo que ele traiu a polícia, e aí ele é um policial não tão benquisto assim hoje em dia, que isso não aparece na série, e no livro ele não conta claramente o que ele fez, o que aconteceu. Acho que o livro chega a mencionar que ele foi expulso da polícia, e aí essa questão não aparece nem um pouco no livro, apesar de contar a história dele como policial. O pai dele é interpretado pelo Flávio Tolesani, que é um ator que eu conheço, mas não conhecia de nome, não conhecia o nome dele, e ele tá muito bem no papel, tá maravilhoso. O Gabriel Leone, como o Pedro Dom também, tá incrível, é uma pessoa maravilhosa, tá encaixou completamente no personagem. Você vê que tem uma mudança física dele, tanto na questão de cabelo, como na questão corporal, assim, ficou muito, muito legal mesmo. Esses são pontos, assim, muito altos. A Julia Conrad tá muito bem na série, ela faz uma, uma policial do passado do Vitor Bantos, ali, então a relação dela é com o Vitor, mas depois ela some da série, isso me deixou um pouco chateado também, assim, ela tava tão bem, as cenas dela eram tão boas, mas a participação dela na série acaba sendo fraca, assim, fraca no sentido de que é em pouca quantidade, não de que ela tá mal, ela tá muito bem na série, achei isso fabuloso. Pra mim, é a melhor atriz da série, junto com a Raquel Vilar, a Raquel Vilar, que faz o par romântico do Pedro Dom, também tá muito, 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 muito boa mesmo. Um ponto que eu tenho achado muito interessante, nas últimas séries brasileiras, tanto as produzidas pra Globoplay, como as produzidas pra Netflix, como as produzidas pro Amazon Prime, é a questão da trilha sonora. Em Bom Dia, Verônica, eu achei a trilha sonora, assim, maravilhosa, aí fui atrás e vi que era uma equipe comandada pelo Dado Vila-Lobos, César Legião Urbana, que tinha preparado a trilha sonora da série, mas a trilha sonora de Dom é de uma qualidade, assim, que transcende qualquer coisa. Por quê? Porque ela ali, além das músicas serem boas, as músicas condizem com a época em que as coisas estavam acontecendo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí tocam músicas dessa época, toca aquelas músicas, assim, os proibidões do funk, tocam os funks raiz, né, dos anos 90, toca Raimundos, toca bandas da época, assim, toca Tim Maia, tem cenas fabulosas. E a maneira como essa música se encaixa dentro das cenas é algo que eu não vi em nenhuma série ser tão bem feita como foi bem feita nessa série, como tá em Dom. Tem uma cena que o Pedro rouba um carro e aí ele chega com os amigos dele pra eles fazerem um assalto e a música que tá tocando, a trilha sonora dele dirigindo, tá super alta porque ele botou, ele ligou o volume do carro e junto, quando ele liga o rádio do carro, liga a música. Então, é algo completamente dentro da cena, não é aquela música só de plano de fundo pra cena, não. Ligou a música da cena no momento em que ele liga o rádio do carro e aí ele chega pra falar com os amigos dele com aquela música tocando no último volume, mostrando toda a adrenalina que ele tá ali por ter acabado de roubar o carro e tá indo buscar os amigos dele pra fazer um assalto. Então, isso é muito fabuloso. Tem outra cena que eles estão no meio do assalto e o cara tá no... eles estão mostrando as pessoas limpando a casa ali, os assaltantes limpando a casa e um dos assaltantes liga o som da casa e aí começa a tocar a Tim Maia e também é um casamento muito perfeito. Assim, o ritmo da música é de acordo com o ritmo da cena e ela é colocada em cena a partir de um ato do ator, a partir de uma ação que o ator faz ali que fica muito legal. Não é aquela música só solta como plano de fundo da série ali pra compor uma cena, não. É muito bem casada. E ela ficou a cargo do Supersônica, que é uma empresa de audiovisual que é a empresa que foi responsável pela trilha sonora dessa série e tá assim, nota mil. Não vi esse estilo de colocação de som em cenas nem em séries estrangeiras. Assim, pra vocês terem uma noção, achei maravilhoso mesmo. Foi algo, um ponto que me surpreendeu muito. O diretor dessa série é um cara muito bom também. O nome dele é Breno Silveira. Ele já tem o know-how de fazer obras a partir de histórias reais. E ele é, por exemplo, o responsável por fazer o filme Dois Filhos de Francisco, que conta a história do Zezé de Camargo e Luciano ali com o pai deles e tal. Então, ele já tem o know-how de traduzir histórias reais pra teledamaturgia, pra telas de cinema, pra séries de TV. Então, achei isso também casou muito legal. Aí entra uma história assim, vou linkar esse ponto de ele saber traduzir histórias reais pra ficção, pras nossas telas aí, pra transformar isso em entretenimento, que ele foi procurado pelo Vitor Dantas, pelo pai do Dom, com o roteiro dessa série mais ou menos pronta, com o que ele tinha escrito pra isso. E ele entregou isso em 2015 pro Breno Silveira, pra companhia ali da qual ele faz parte. Assim como ele foi procurar uma editora pra lançar esse livro. Então, tem uma curiosidade assim que o Vitor Dantas amava tanto o filho dele. Ele queria, mesmo o filho tendo sido um grande criminoso, um cara que aterrorizou muitas coisas, que matou muita gente, ele queria que essa história fosse imortalizada. Ele queria dar, de certa forma, não um presente pro filho dele, mas ele queria mostrar a história dele com a droga e como isso afetou a família dele pra fazer com que outras famílias não sofram com a mesma coisa ou que não cometam os mesmos erros que ele. Ele faz muito também a culpa disso, tanto na série como no livro, isso aparece bastante. E aí ele procura vários caminhos pra tentar imortalizar essa história, pra tentar mostrar essa história pro mundo. O primeiro caminho que ele procurou foi a de série, procurou também editoras pra lançar o livro e acabou que dentro dessa procura o livro saia no passado pela Companhia das Letras, esse daqui, com uma capa fabulosa que ainda o Dom era pichador, então as letras da capa aqui tem uma um quê de pichação. A Granada vai fazer sentido no final da série e na última cena, já vamos falar sobre ela também. Mas no livro ela faz sentido um pouco antes ali, mas tem a ver com o final e é assim maravilhoso. E o livro saiu ano passado, 2020, pela Companhia das Letras. A série acaba saindo esse ano pela Amazon Prime em 2021, acredito que ela foi produzida antes disso e que deve ter tido algum probleminha ali com a... por causa da pandemia, de ter dado algum problema pra ela atrasar um pouquinho a saída dela, mas não é uma série baseada no livro que foi escrito. Eles não pegaram o livro, esperaram o sucesso do livro pra fazer a série sobre ele. Não, o Vitor Dantas, o pai do Dom, foi atrás dessas mídias e entregou o roteiro, muito provavelmente o mesmo roteiro, tanto pra editora como pra produtora de filmes, pra que saíssem nessas mídias assim. E a história é tão boa, uma história tão interessante, apesar de ser trágica por todas as coisas que acontecem nela, que ela ganhou as duas mídias. Diferenças da série pro filme, tá? Já falei sobre a questão policial, que o passado do Vitor Dantas é muito mais abordado na série do que no livro. No livro tem a história do Dom, em alguns finais de capítulo tem descrições escritas pelo Vitor, ele escreve algumas cartas que aparecem ali no livro. No livro também, durante os capítulos, é mencionada alguma coisa do passado dele, dessa importância familiar e tudo mais, mas não é tão focada como na série. A série abrange muito mais isso. Inclusive, há indícios, vi algumas coisas na internet falando que talvez exista uma segunda temporada dessa série a partir desse passado do Vitor Dantas ou o que ele vai fazer depois disso, tá? Tem muito mais romance na série também, essa questão do sexo entra muito mais, a questão de amores entra muito mais do que no livro, apesar de no livro ele ter uma paixão muito forte como tem na série e isso fica meio em segundo plano. O livro trata muito mais dos crimes que ele cometeu, conta muito mais sobre os assaltos, conta muito mais sobre as prisões, na série ele é preso uma ou duas vezes só, se eu não me engano, no livro tem muito mais disso, o livro tem fugas espetaculares que são reais, o livro é muito mais não ficção do que a série, a série tem muito mais questões de ficção, talvez para deixar um pouco mais interessante a história para a mídia em streaming, ele tenha colocado muito mais ficção dentro da história do que acontece no livro, o livro a história é muito mais real, é muito mais sobre o que aconteceu mesmo, muito mais sobre a vida do Pedro Dom também, trata as coisas familiares, tem muito essa questão familiar, fala muito sobre drogas, os dois âmbitos falam muito sobre drogas, as duas mídias conseguem colocar isso muito bem, mas no livro os crimes são mais tratados, a violência do Dom é mais tratado, achei que a série tentou romantizar um pouco mais o Pedro do que o livro, ele era um cara, um assassino, ele matou pessoas, ele foi preso, ele prejudicou muitas pessoas, matou pessoas não só ligadas à droga, ou à influência dele com a droga, mas também durante os crimes dele, e na série não tem isso, na série isso passa abatido assim, os assassinatos que ele cometeu com arma de fogo, a violência dele durante os assaltos, isso é muito menor na série do que o livro relata, então isso eu senti assim que foi um erro que aconteceu ali, eu queria ter visto uma história mais perto da história do livro, mesmo que essa história do livro não seja a história que a série quis contar, isso eu achei assim que ficou muito claro, a série não é do livro, e não é do livro por esse motivo, porque ela é feita de roteiros entregues à parte, como eu expliquei para vocês já, então isso é um ponto bem interessante, achei uma curiosidade muito curiosa, digamos assim, mas o que mais me incomodou na série foi o último capítulo, o último capítulo da série é ridículo, 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 assim, num ponto que, cara, eu fiquei muito irritado, muito irritado mesmo, eu tinha lido o livro, eu sabia como a história acabava, e eu achei, eu estava assistindo a série achando que eram dez capítulos, de uma hora, mas eu cheguei no último capítulo, no oitavo, e aí durante o que eu estava assistindo eu vi que era o último capítulo, que não tinha capítulos para frente para eu escolher depois, e aí eu comecei a pensar assim, bom, o final vai ser diferente, vai acontecer alguma coisa diferente, eles estão indo por um caminho diferente, talvez estejam colocando ali um braço para colocar uma segunda temporada da série, talvez, acho isso interessante, estou começando a gostar disso, mas a última cena da série é igual à última cena do livro, não igual, porque a última cena do livro é boa, e a última cena da série é ridícula, então eles poderiam ter claramente colocado mais dois capítulos, teria história facilmente para mais dois capítulos, e eles cortam a história pela metade, eles podam a história, colocam uma cena para encerrar, que a cena em si é boa, tem uma trilha sonora magnífica, como falei a vocês, mas ela não conta a história, ela poda muita parte da história, e é uma cena largada no meio das outras cenas, assim, é como se eles não tivessem tido mais orçamento para continuar fazendo os dois últimos capítulos, aí a pessoa chegou e disse assim, ó, precisamos encerrar agora, tá tudo filmado até aqui, não tem mais dinheiro para a gente fazer os, contar o resto da história, vamos acabar aqui, vamos fazer a última cena agora e pronto, e foi isso que aconteceu, o final da série é ridículo, ridículo, me decepcionou assim, ó, de um jeito que vocês não estão entendendo, tenho certeza que quem leu o livro vai se decepcionar também com o final da série, não tenho a menor dúvida, quem não leu o livro muito provavelmente vai se decepcionar também com o final da série, porque é muito ruim até para, até se você não sabe da história, ela é muito ruim, ficou muito solto a última cena, ela ficou largada no meio da série e a impressão que dá é exatamente essa, a série era, estava programada para serem feitos mais dois capítulos e eles cortaram a série no final do oitavo capítulo e aí disseram, ó, coloca aí a cena final porque nós não vamos filmar mais. Pode ter sido por causa da pandemia, pode ter sido por falta de orçamento, pode ter sido por falta de tempo, pode nem ter sido isso que aconteceu, mas essa é a impressão que fica para mim. Tenho certeza que eles cortaram a história porque eu li o livro e eu sei que tem mais história para contar, muito mais história para contar e que aquela cena está solta ali de um jeito muito ridículo e isso estragou a série para mim, assim, eu estava dando para a série uma nota 5 facilmente, estava gostando muito, talvez por todo o peso emocional que tinha de eu ter me apaixonado pelo livro do Tony Bellotto, mas cortou o meu barato. Aí eu dou, assim, uns 13,5 forçando muito uma nota 4. O livro, vocês já viram os vídeos aqui, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui na descrição onde eu falo de Dom porque é um dos melhores livros que eu li ano passado. Fiquei muito na dúvida ano passado de dar o prêmio de melhor livro de 2020 para Cartas para Martin ou para Dom porque Dom é uma história muito boa, mas Cartas para Martin é uma história mais importante, uma história que fala mais sobre coisas que nós precisamos aprender do que propriamente Dom. Também traz o assunto de drogas e tudo mais que é algo que nós precisamos refletir e debater. Mas, o livro é fabuloso, nota 6, favoritado, é o livro que eu vou lembrar para a minha vida inteira de ter lido. Tive essa experiência muito legal de ter lido o livro e sem ter nenhuma expectativa ver que a série estava para ser lançada na Amazon Prime. Foi bom assim, a experiência foi legal, mas eu esperava um pouquinho mais da série. Ela é a melhor série brasileira da Amazon Prime sem dúvida nenhuma porque as outras séries são ridículas, mas eu esperava um pouquinho mais. O final podia ter sido melhor. Gostei de ter essa abordagem, de falar um pouco do passado do Vitor Dantas, de ter um pouquinho mais de ficção, de ser diferente do livro mesmo. Acho que isso casou bem, acho que isso foi interessante, mas o final mesmo foi terrível. Assistam o Dom, mas leiam o livro. Vocês têm mais conteúdo aqui na literatura. É um livro super curtinho, tem menos de 300 páginas, não, tem um pouquinho mais de 300 páginas, 340 páginas. Ele é pequenininho, a diagramação dele é um pouquinho menor do que a diagramação normal que a gente vê nos livros. Então é uma leitura assim rápida, é o livro que te pega. Todo mundo que a gente quer ler o livro se apaixonou. Dentro lá dos meus seguidores do Leitura Noturno tem muita gente que virou fãzaça de Dom também, que quando eu falei da série foram correndo assistir. Então vale a pena. Assistam a série, se você gostar da série ou se você não gostar tanto, leiam o livro porque aqui tem mais história, o livro é melhor que a série mais uma vez, né? E é fabuloso. Conheçam o Dom. Eu vi pouquíssima gente falar sobre esse livro, pouquíssima gente falar sobre a série. Então vamos propagar esse livro que é tão bom, que é tão importante, que é tão interessante e que vai ficar na minha mente, no meu coração durante muitos anos ainda, tenho certeza. Sou perdidamente apaixonado por esse livro. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem e boas leituras.